E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Sextou e com chuva conforme o previsto, frente fria passando entre São Paulo e o Rio de Janeiro e todo o estado recebendo a influência também de ar um pouco mais frio que sopra do Oceano Atlântico. O centro de alta pressão está lá no sul, mas os seus efeitos chegam principalmente a faixa leste paulista até Campinas e Sorocaba aproximadamente. Daí para frente, períodos de melhoria, clima abafado, tempo quente de 30 a 32 graus. Já no litoral não passa dos 22 aos 24, bem diferente dos últimos dias e também na capital 22 a 24 graus. Mesma coisa nos vales do Ribeiro e do Paraíba. Chuva a qualquer momento entre capital, vales e principalmente o litoral. Dia de guarda-chuvas a mão, fim de semana prolongado pelo feriado, prejudicado em todo o litoral. Um abraço a todos. O homem do tempo.